Hora de Rainha das Noivas aqui no programa e a gente quando fala em Rainha das Noivas a gente sabe que tá falando em amor pela casa da gente, em cuidar aquilo que a gente tem, né? E em conforto sobretudo. E hoje as gurias separaram pra eu mostrar pra vocês o que acabou de chegar na loja que são os lençóis térmicos. Aqui no sul a gente usa muito lençol térmico porque quando é frio, é frio. Não tem meio termo aqui em Porto Alegre. É impressionante, não é? Ele é sol térmico, é uma boa pedida. E a Rainha recebeu solteiro, casal, queen e king. E pra aquelas camas maiores, que são a king e a queen, ó gente, ele vem com dois controles pra gente poder regular. Um de cada lado. Tem melhor? Não tem, né? A Rainha sempre pensando no nosso conforto. E eu vou mostrar pra vocês também algumas pantufinhas que chegaram tipo botinha. Essa aqui, ó, é unissex. Qualquer modelo desses está R$ 99,90. Então são uma excelente pedida. Eu sou uma que adoro as pantufinhas assim, de botinha. Eu acho que elas aquecem, a gente anda super bem em casa. Essa aqui eu achei ela bem bacana porque ela tem, ela é toda matizada e ela tem essa linha dourada aqui que fica super charmosa, com metalizado. Essa aqui tem a cara daquele tricô da vovó, não é? Com esses detalhes em relevo e o pelinho e as... Aqui, ó, os... Como é que se chama isso aqui? Pompons. E essa aqui é unissex, é perfeita, ó. Dá pra andar até na rua com ela. Pra ir comprar o pão, dá. Gente, elas são super gostosas, super aconchegantes. E você encontra isso e muito mais aqui na Rainha pra deixar a sua casa cada vez mais confortável e a sua vida cada vez mais confortável. A loja Conceito fica na Quintino Bocaiúva, ou seja, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. E nós queremos você aqui.